Palavra Por que não descrevas o raio da minha alma? Solilóquio da vontade Esquece o perímetro dentro do raio Já solucionei todas as equações Já vendi todas as tuas verdades Sabes que ele É finito na barbatana Com que retornas à superfície Palavra Por que te escondes nas frases? Por que fazes feridas Geridas como curas Que espetam agulha Nas bolhas do teu pensamento? Palavra Gosto de te considerar refúgio Mas qual o gênio saído da lâmpada Querendo apenas liberdade Encravada ficas no tubo A que chamas garganta? O que foi? Fiz lembrar-te O calor Sou o ponto de vista Nas vírgulas que o teu tempo me deu Palavra Sabes pelo menos Sabes pelo menos a área do meu volume A matemática das constantes Construção que consta Nas vaidades Palavras Porque se juntam até para me darem O nome Que é muito menos do que eu Palavra Nunca me compreenderás Descorte É Outro Al jornal Mediçur Acontece A themselves Justam Dis E Acontece O que é isso?